Tropa do Bexiz Tropa do Bexiz Tropa do Bexiz Tropa do Bexiz Ninguém te forfou Tu veio porque Cristo tá na teta de abate Da tropa do Bexiz Ninguém te forfou Tu veio porque Cristo tá na teta de abate Da tropa do Bexiz Agora aguenta Agora aguenta O DJ BT te fudendo com violência Agora aguenta Agora aguenta A tropa do Bexiz te fudendo com violência Agora aguenta Eu tira o olho do meu bloco Agora aguenta O DJ BT te fudendo com violência Dega' ela amassar ela Dega' ela amassar ela Dega' ela amassar ela Duma só de piroca Dega' ela amassar ela Dega' ela amassar ela Duma só de piroca Pra ela ficar falando que o PT é bom de foda Trompa do becim Ninguém te forfou Tu veio por que quis Tu tá na trenta de abaixo da trompa do becim Agora aguenta, agora aguenta O DJ VT te fudendo com violência Agora aguenta, agora aguenta A trompa do bujecha te fudendo com violência Agora aguenta, agora aguenta O DJ VT te fudendo com violência Pega ela, amassar ela, pega ela, amassar ela Dá uma só de piroca Pra ela ficar falando que o VT é bom de foda Pra ela ficar falando que o VT é bom de foda Opa do becim Opa do becim Opa do becim